Olá, bem-vindo ao canal Venho para mais uma notícia que chega. Da atriz consagrada na televisão brasileira, estou falando dela Regina Duarte, uma notícia desagradável para ela e seus fãs. Já peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado no canal. Gente, a conta da atriz Regina Duarte no Instagram, recebeu uma punição porque a atriz tem divulgado informações que não são verdadeiras, ou seja, ela está fazendo fake news de informação para seus seguidores. Toda vez que uma pessoa tenta seguir a atriz Regina Duarte, de 76 anos, no Instagram, acaba recebendo um alerta de que perfil da atriz costuma publicar muitas fake news. O comunicado diz que tem certeza que deseja seguir Regina Duarte. Essa conta publicou repetidamente informações falsas que foram analisadas por verificadores de fatos independentes ou que eram contra nossas diretrizes da comunidade. É o que diz o alerta para novos usuários. Não foram poucas as vezes em que Regina Duarte, que também foi secretária especial de cultura do governo anterior, publicou em verdades. Ela já publicou em seu Instagram informações questionando, as eleições presidenciais e as vacinas sobre a obrigatoriedade de tomar mais uma vacina, ela escreveu. Eu me preocupo com que sejamos sujeitos à obrigatoriedade de tomar mais uma vacina. Então já não ficou provado que vacinas não impedem contágio nem consequências maléficas aos nossos organismos? Prefiro a liberdade de confiar em estimulantes e revigorantes da capacidade de minha defesa, ou seja, da capacidade imunológica do meu organismo, escreveu a atriz Regina Duarte. Mas diz para nós o que vocês acham de tudo isso? Ela mereceu ser punida pelo Instagram? Deixe sua opinião nos comentários. Peço que se inscreva no canal e deixe o like. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.